E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui para fazer um make de uma pele mega glow, mega chique, mega rica, para você sair o quê? Abalando os corações, hein, de sua cidade. É um make mais fresh também, né, gente? Que cai super bem com esse calor e que ninguém está aguentando. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos verão 12 meses por ano. E não é todo tipo de maquiagem que dura nesse calor. Então eu vou falar o que eu tenho usado para continuar o quê? Belíssima, durante todo o dia. Vamos lá, make. Vou colocar minhas orelhas de coelho, porque o meu cabelo está caindo nos meus olhos. Eu já lavei meu rosto e mesmo assim eu estou passando água micelar. Olha só, eu já tinha lavado meu rosto. Olha a cor que sai com o algodão, gente. Eu tenho gostado muito, antes de começar essas maquiagens, passar no rosto fix plus ou soro, que eu já dei a dica aqui para vocês. E eu vou usar a Charged Water, que eu comprei agora na viagem. Aliás, eu vou usar alguns produtos que eu comprei na viagem. E essa semana sai o primeiro vídeo de comprinhas. Vocês vão enlouquecer com os preços que eu comprei esses negócios. Isso aqui mesmo foi uma bagatela. Eu passo ela no rosto inteiro, porque ela já hidrata bastante o rosto. De cada produto que a gente vai passando, você tem que dar aquele tempo o quê? De assentamento. Que eu creio que essa conjugação nem esteja certa. Tem que deixar o produto até entrar bem em tua pele, porque senão você vai misturando um com o outro e vai virando uma confusão. Agora que assentou bem a água, o que eu passo, gente? Protetor solar. Porque mesmo usando produtos que tem proteção solar, não é o caso de hoje. Acho que o produto que eu vou usar hoje não tem proteção solar. Tem, tem proteção solar. Estou olhando aqui. Baixa, mas tem. Mas eu sempre uso porque acaba ficando muito mais baixa ainda. Eu vou usar esse aqui da La Rocha, ó. É o Ampelius, e esse tem proteção 60. E esse protetor é maravilhoso. E, gente, nos dias de calor, mesmo quando a gente não sai de casa, você tem que usar proteção solar. Por quê? Porque até essas luzes que a gente tem aqui dentro de casa, elas dão uma danificada na pele. Gente, eu tô vendo aqui no vídeo, eu tô mega branca. Pessoalmente, eu não estou nada branca. Eu acho que são as luzes aqui em cima, né, refletindo no proteção solar. Que é uma das coisas que fazem a maquiagem estourar. Eu sempre ouvi um negócio, desde pequena, que é a mais pura verdade. Que é a idade da pessoa se denuncia por dois lugares. Pelo pescoço e pela mão. Por quê? Porque as pessoas passam protetor solar e fazem o que eu fiz aqui agora. Passam só aqui protetor solar. Pare agora. Quando a gente passa protetor ou qualquer outro creme que você use pra tratamento do rosto, você tem que passar no pescoço também. Porque o pescoço pega sol e ele envelhece. Aí você vai ficar com isso aqui lindo e o pescoço de galinha. Deixa o protetor solar sentar um pouco na tua pele e a gente vai começar a maquiar. Vou começar a maquiagem, gente, com o corretivo Prolongue da MAC. Porque esse corretivo dura muito e ele se dá super bem com a minha pele. Se você me acompanha no Insta, você viu que eu estava viajando. E eu em viagem, gente, eu durmo super mal. Eu quero andar mais que tudo e eu acabo dormindo muito pouco. Então eu tô com o olheiro, ó. Tô vendo que eu tô com essa parte aqui da pálpebra também um pouco escurecida. Eu vou aplicar com o dedo aqui mesmo. O corretivo é um dos produtos que eu mais gosto de aplicar com o dedo. Porque você consegue ver bem a hora que o produto terminou de assentar. Olha a diferença que dá, parece que eu tô com o olho assim, ó. Agora eu venho com a base. Mas hoje eu vou fazer um negócio aqui com a base que você vai ficar de boca aberta. A base que eu vou usar é a ProGlow. Que é, assim, uma das minhas bases favoritíssimas. Ela não é uma base de alta cobertura. E eu acho super legal pro verão, que dá um ar mais fresh, mais natural. Uma coisa assim mais bonita mesmo, viçosa. Muitos adjetivos, né, gente? E a minha cor está errada. Eu tenho a 205 e a minha é a 204. Então o que que eu faço? Vou colocar aqui numa plaqueta. E vou pegar o corretivo branco da Bruna Tavares. Que ele é incrível, gente. Vou botar uma gotinha dele. Ele vai clarear a base. Ó, boto uma gota aqui. E misturo. Isso fica tudo maravilhoso. Vou misturar com o cabo de um pincel que eu peguei aqui. Porque eu esqueci de pegar o negócio ali. E eu fico com preguiça de me levantar aqui da cadeira para estar pegando alguma coisa em algum outro lugar que não seja aqui. Aquela que fica se explicando, só Deus sabe porquê. Vou colocar uma gota deste produto aqui, que eu espero trazer resenha pra vocês. E vou mostrar no vídeo de comprinhas. Ele é da Makeup Revolution. E é um iluminador líquido. Vou botar uma gota dele aqui. Pra dar aquele brilho na pele que a gente merece. E agora eu vou aplicar com a esponjinha, como eu sempre aplico aqui com vocês. Sempre descendo um pouco a base aqui, ó. Pra não ficar com essa marca aqui de máscara. Gente, essa gotinha de negócio deixou um mega glow na pele. Eu espero que esteja dando pra ver aí da sua casa. Olha só. Muitas vezes quando eu uso base aqui no dia a dia, eu saio com a pele desse jeito aqui, ó. Mas se você quiser que a pele dure, infelizmente você vai ter que passar o pó. Porque senão a base vai saindo mais fácil desse jeito aqui. Eu acho muito mais bonito, mas a base sai mais fácil. Então o que que eu faço? Eu achei um pó que eu tô achando incrível. E eu também comprei ele super barato. Vocês vão ver no vídeo de comprinhas. Que é o Prep Prime, da MAC. E ele é muito. Ele é o pó mais fino dos finos que eu já testei. E é com ele que eu vou dar uma finalizada aqui, ó. Com um pincel bem fofinho. Eu tento usar o mínimo do mínimo aqui. Agora eu já vou fazer o contorno com esse pó da Belly Angel. Que é o 03. Toda vez que a gente passa a base, a gente tem que voltar com alguma coisinha assim, ó. Pra voltar com o contorno do rosto. Porque senão fica com muita cara de máscara. Volto com um pouquinho aqui no nariz. Também dá um efeito brownilhado bonito. Não demais. Senão você vira o Michael Jackson. E agora, depois que eu faço isso, eu venho de novo com a Charged Water. Ou com Fix Plus. Ou com Soro. Pra dar aquele efeito mega glow. E fixar tudo bem, gente. Fixar tudo bem. Fixar bem na sua pele. Agora a gente espera secar pra continuar a make. Tirei minhas orelhas, gente. Porque eu fico agoniada de usar diadema. Que aqui em Brasília nós chamamos de diadema. Um dia eu falei diadema e ninguém... Pô, falou que não era diadema. Que era tiara. Pra mim sempre foi diadema. Agora eu vou preencher minha sobrancelha. Eu tô amando preencher com esse lápis da BH Cosmetics. Eu acho que fica super natural. E do outro lado ele já veio uma escovinha. E não tem segredo nenhum. Vamos aplicar o iluminador. Eu fiz resíduo dessa paleta na sexta-feira. Aqui no canal. Vou aplicar a cor mais dourada aqui. Que é essa segunda. Gente, iluminador. É a cara do verão. Do inverno, do outono. Todas as estações. Eu tô metendo iluminador na cara. Gosto de passar aqui. E eu vou sumindo com ele pra cá, assim, ó. Vou passar aqui no topo do nariz. Aqui, ó. Boca e queixo aqui, assim, ó. Nossa, gente. Ficou um ar super natural. Vou pegar um pouquinho, né? Já que eu não tô fazendo nada. Da mesma cor eu vou aplicar aqui no arco da sobrancelha. Agora você pode nem passar sombra. Porque com a pele dessa, gente, você não precisa de maquiagem nenhuma mais. Só do rímel, gente. Porque eu não vivo sem rímel. Mas você pode não passar sombra nenhuma. Pode pegar o mesmo bronze aqui, ó. Aplicar no côncavo. Eu vou aplicar só um pouquinho dessa aqui que eu tô amando. E eu acho que pro verão... Essa paleta, gente, é da Make Me. E eu acho que essa cor dá um ar, assim, muito... Primavera, verão mesmo, assim. Um pouquinho só dela, ó. E eu vou esfumando, rodando aqui. Vou usar na linha da água o lápis bege. Esse aqui é o High Brown da Benefit. Que acabou de chegar aqui em casa. É o primeiro teste com vocês. Se você me segue lá no Instagram, você já viu eu mostrando esses recebidos. E eu acho que esses lápis bege... Esse aqui, no caso, eu falo bege. Mas ele é rosado. Que é o que mais me agrada. Que eu acho que é o tom que fica mais natural. Vou aplicar o Cuvex. E vou aplicar o quê? Que é a máscara de cílios. Que ficou todo mundo enlouquecido. Com um videozinho que eu postei no Instagram. Perguntando se eu tava de cílios postiços. E é a máscara que eu uso sempre. E tá sendo a paixão da minha vida mesmo, gente. Que é a... É a Miss Mangá Rock. Da L'Oreal. E é ela que eu uso pra ficar com aqueles cílios de boneco. Que ficou todo mundo louco. Isso aqui é uma camadinha dessa máscara, tá? Sente o drama. Matando a curiosidade de todo mundo lá do Instagram. Eu ainda consegui responder algumas pessoas. Mas todo mundo continuou perguntando sobre a máscara. E o vídeo não tinha nada a ver com isso, né? Tava todo mundo dizendo que o meu cílio tava chamando mais atenção que o vídeo. Essa minha aqui, ela já tá até bem velha. Já comprei outras. Porque eu não posso mais viver sem ela. Gente, quem tem preguiça de passar máscara? Porque eu passo quatro camadas. Três, quatro. Daria tranquilamente pra usar uma só dessa. Olha aqui. Gente, passei duas camadinhas. E acho que hoje eu vou ficar por aqui. Porque já ficou lindo. E eu passo sempre nos cílios inferiores também. Eu tô olhando aqui a embalagem do produto da Benefit. E ele não é pra passar na linha da água. Ele é pra passar abaixo da sobrancelha. Mas sendo o meu produto, né, gente? Eu posso passar onde eu quiser. Ficou legal. E agora eu vou passar o batom. Gente, eu tenho usado muito gloss. Muito gloss mesmo. Eu tava procurando um gloss que eu tenho que ter mais ou menos dessa cor. Não achei. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar esse batom. Que eu amo. 52. Da Super Gloss. E agora eu vou passar um gloss transparente que eu tenho aqui. Ele é da Aline Oliveira Makeup. Por cima. Porque eu acho que vai ser feito assim muito maravilhoso. De lindo. Tem um pessoal que ama e tem um pessoal que odeia, né? Diz que parece boca de frango frio. Mas eu amo. E como a proposta, gente, é de um make pra um dia de calor. Que você esteja derretendo aí. E você tem que lembrar de passar protetor solar no corpo também. Todas as partes que estão expostas ao sol. Porque senão você vai ficar com a sua pele maravilhosa. Livre daquelas manchas de sol. Que só Deus sabe a dificuldade. Que é pra tirar aquilo ali. Depois que você arranja uma mancha de sol. Você se prepara. Porque pra você tirar aquilo dali. Vai ser uma vida. E eu vou passar aqui nos meus braços. Esse aqui da La Roche. Que é o Antelius. Proteção 50. E este protetor pegou o meu coração. Desde o dia que eu recebi ele aqui na minha casa. Por quê? Porque ele é um protetor que hidrata. Vocês sabem que eu preciso de hidratação. E ele não deixa a pele pegajosa. Ele seca, sabe? Ele é aquele protetor que você passa. E a sua pele puxa ele. Você não sente ele e nem vê. Não fica com aquela cara de que você tá indo pro clube. Toda brilhando, besuntada. E o melhor. Eu vou falar que o melhor. É que ele está com frete de graça na Brasilegaria São Paulo. Eu vou deixar o link aqui no bloco de informação. Mas o cheiro, gente. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Quem conhece esse produto da La Roche. Sabe muito bem da qualidade. E aqui eu vou passar. E não se esqueça de passar a mão de na mão. Minha mãe sempre fala isso, né? Que mão denuncia a idade. Denuncia mesmo. Porque as pessoas não passam protetor aqui. E aí você fica cheio daquelas manchinhas de sol. Você passa e não fica sentindo. Que é uma coisa que vocês sabem que eu detesto. Tanto com produto de rosto, quanto de corpo. Qualquer parte. Eu odeio passar produto que você passa. E você sabe que passou. Que você fica ali se pregando toda. E não é o caso desse. Amei. Quem quiser aproveitar a oferta da Drogaria São Paulo. Tem aqui no box de informação o link. Pra você comprar esse produto com o quê? Com frete grátis. Ô glória, nessa vida é frete grátis. Não é mesmo? Vou embora com essa make mega glow. Pra te inspirar. Pra ter essa pele aí menos matificada, gente. Porque o mate já passou. O negócio agora é ficar brilhando. É mais que o sol. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.